Essa é a praia! Meu amor É um tantinho assim De tudo que há em mim Querendo ser maior Meu amor É um querer sem fim Que sempre diz que sim E nunca será menor Meu amor É como se fosse o céu É como se fosse o sol Uma terra e uma Meu amor Nasceu de luz Onde a vida custa A luz do inferno Meu amor É como se fosse o céu É como se fosse o sol A terra e o mar Meu amor É um querer sem fim É um querer sem fim Onde a vida custa A luz do inferno A luz do inferno A luz do inferno Meu amor É um querer sem fim Onde a luz do inferno A luz do inferno A luz do inferno A luz do inferno É um querer A luz do inferno A luz do inferno